Se tem um cara que eu gostaria de contar a história dele, sem dúvida nenhuma, é Ronaldinho Gaúcho, o rei do gibre, simplesmente o showman, o cara que realmente arrebentava no seu auge e provavelmente ninguém jogou como ele. Então se você não conhece a história desse cara, chega mais, vem com a gente, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Então, vamos nessa. O nome verdadeiro de Ronaldinho Gaúcho é Ronaldo de Assis Moreira. Ele nasceu em 21 de março de 1980. E bicho, sua infância era resumida em uma coisa só, que era simplesmente jogar bola. Infelizmente, aos 8 anos de idade, ele perdeu o pai dele. Realmente foi uma perda muito grande e que toda a responsabilidade de pai foi para o irmão, o Assis, que cuida dele até hoje, que é empresário dele até hoje. E desde pequeno, o Ronaldinho Gaúcho sempre jogou muita bola, para a verdade para você. Ele era muito conhecido na localidade dele, no bairro dele onde ele morava. Com certeza, o pessoal via que ele ia ser craque mesmo. Ele se inspirava em Rivaldo, Ronaldo, Zico, Rivelino e o próprio Pelé. Ele fez sua estreia como profissional aos 17 anos pelo Grêmio. Também, aos 17 anos, em 1997, ele foi campeão mundial sub-17 e foi eleito o melhor jogador do torneio. Mas o Ronaldinho Gaúcho realmente foi começar a ser notado mesmo em 1998, na Copa Libertadores da América. Onde ali, ele pôde demonstrar um pouco do que ele sabia. Os olhos de todo mundo, todos os brasileiros, por assim dizer, veem sobre ele. Aí veio a primeira convocação dele. O Vanderlei Luxemburgo chamou ele. E o que aconteceu? O cara entrou contra a Venezuela. O primeiro jogo com a camisa principal do Brasil. A primeira bola que o cara recebe e o cara simplesmente faz um improvável. Ele simplesmente imita. Não preciso nem falar, né, velho? Vê aí que você conhece esse gol muito bem. Recebe pela direita. Ronaldinho tá um pouco mais atrás. Olha só o lençol. Que beleza! Gol! Laço desse menino que é ótimo! Na primeira jogada deu o lençol. Ele sabe o que faz com a bola. Descontraído, alegre. Esse Ronaldinho vai longe, vai longe. Também com a camisa do Grêmio em 1999, ele disputou a final entre Grêmio e Internacional, a final do campeonato gaúcho. E simplesmente, pra variar, ele arrebentou naquele jogo, deitou e rolou, principalmente em cima do Dunga. Que bicho! Era o Dunga, né, velho? E o cara simplesmente chapelou e mandou elástico de uma forma... Hum, não tem nem palavras. Vê aí. Mas onde o jovem Ronaldo, de 19 anos, fez a diferença? No final do primeiro tempo, ele mostrou que, além de craque, é goleador. O artilheiro do campeonato fez o 15º gol. Mas a tarde era dele. O meio campo Ronaldo incomodou o suficiente para garantir o resultado e o título. Em 1999, ele também foi campeão da Copa das Confederações, recebendo a bola de ouro. O cara tinha apenas 19 anos e estava arrebentando demais. E um fato curioso, você lembra do Edilson, o cara? O Edilson do Corinthians? Aí você lembra quando ele fez aquela embaixadinha contra o Palmeiras no final do Paulista? Deu uma confusão tremenda. O Luxemburgo, que era técnico da seleção brasileira, viu que aconteceu isso. O Edilson estava convocado. O Edilson foi cortado e aí, no lugar do Edilson, chamou-se o Ronaldinho Gaúcho, sendo a primeira convocação dele para a seleção principal. E aí, óbvio, Ronaldinho Gaúcho jogando bem, tanto no seu clube como na seleção, o Ronaldinho Gaúcho chamou a atenção de vários clubes da Europa. O Grêmio conseguiu segurar o Ronaldinho Gaúcho até 2001. Porém, depois disso, não deu mais. O Grêmio não queria vender o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi lá, assinou com o Paris Saint-Germain, meio que as escondidas, sem o Grêmio ver. E aí, o Ronaldinho só fez isso aqui, ó. Tchau pro Grêmio. Porque, obviamente, os caras não queriam soltar o Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho Gaúcho não viu outra forma, se não assinar dessa forma. Enfim, isso deu uma briga tremenda entre o Grêmio, o Paris Saint-Germain e o próprio Ronaldinho. Até que isso teve um final. E aí, o Ronaldinho pôde, sim, ir de vez para o Paris Saint-Germain em 2001. E jogar ali a primeira partida dele em agosto de 2001. No Paris Saint-Germain, o Ronaldinho Gaúcho teve até que uma passagem boa, assim. Chamou a atenção de vários clubes. Porém, ele teve um certo problema ali com o técnico. O técnico dizia que ele jogava bem, sim, nos jogos importantes. Mas nos jogos menores, ele não jogava tão bem. E aí, o técnico colocou essa culpa devido que o Ronaldinho Gaúcho sempre gostou um pouco da noite, né, cara. De sair e tal. Como sempre, né. Aí, o Ronaldinho Gaúcho, em 2002, foi lá, venceu a Copa com o Brasil, jogou bem demais a Copa. E aí, bicho, de vez, aí caiu um monte de time grande mesmo, que na época o Paris Saint-Germain não era tão grande assim. Aí, em 2002, depois da conquista da Copa do Mundo, o Ronaldinho Gaúcho deixou bem claro para todos os torcedores, para a diretoria e para todo mundo do Paris Saint-Germain que realmente queria sair. E essa saída realmente aconteceu para onde a gente já conhece, né, bicho. O Barcelona. O Barcelona adquiriu o Ronaldinho Gaúcho por 21 milhões de euros. Não foi realmente um dinheiro absurdo comparado a outros jogadores. E nessa fase, o Barcelona, ele não era o Barcelona como a gente conhece hoje. O Barcelona, ele passava por uma crise, bicho, uma crise que eu vou te falar para ser verdade. Uma crise tanto dentro do campo, que fazia tempo que o time não rendia, não conquistava títulos importantes. E também fora de campo, onde o clube passava por uma crise financeira absurda. Podendo até mesmo, cara, abrir falência e se tornar um dos clubes pequenos, tipo um Valencia, tipo um Sevilha da vida, entendeu? Então, realmente estava complicado. E eis que o homem, o mito, chega a Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. E logo que o Ronaldinho Gaúcho chegou, ele já veio e já deixou o Barcelona em segundo lugar no campeonato espanhol. Uma coisa que o Barcelona não tinha feito nos últimos anos. Ou seja, melhorou o Barcelona já na primeira temporada. Na temporada 2004 e 2005 no Barça, Ronaldinho Gaúcho veio e arrebentou. Conquistou de vez o campeonato espanhol, a Supercopa da Espanha e terminou o ano simplesmente sendo o melhor jogador do mundo, fazendo muitas e muitas mitagens. Na temporada 2005 e 2006, novamente o Barcelona conquista o título espanhol, o campeonato espanhol. E, para variar, o Ronaldinho Gaúcho arrebenta no ano de 2005. Ele simplesmente jogou muito. Uma prova disso é o jogo entre Real Madrid e Barcelona. Onde o Ronaldinho Gaúcho estava jogando dentro da casa do Real Madrid, fez dois gols e simplesmente foi aplaudido de pé dentro do Santiago Bernabeu. Isso realmente entrou para a história porque os dois clubes têm uma rixa muito grande. Jamais ia passar na cabeça um jogador do Barcelona a ser aplaudido dentro do Santiago Bernabeu. Isso é coisa absurda que só os mitos conseguem fazer. E se você lembra, em 2005, o Ronaldinho Gaúcho, na seleção brasileira, também foi campeão da Copa das Confederações, jogando muita bola com o timaço do Brasil ali que tinha o Adriano, o Kaká, o Juninho Pernambucano. Tempos bons, hein, velho? E aí, para terminar o ano com chave de ouro, em 2005, ele novamente recebe o título de melhor jogador do mundo em 2005. Porque realmente, bicho, entre o ano de 2004 e 2005, não teve, cara. Foi o auge do Ronaldinho Gaúcho. Foi onde ele é conhecido no mundo inteiro, realmente. O cara arrebentou. Jogou muito mesmo, cara. Muito, muito. Aí vem o ano de 2006. Em 2006, o Ronaldinho Gaúcho era o jogador mais valioso do mundo e o jogador mais comercial. Ou seja, o jogador que mais vendia. Ficando na frente até mesmo do top em questão de marketing, que foi o David Beckham. Porém, as coisas começam a dar errado na vida do Ronaldinho Gaúcho em questão de futebol. Você sabe muito bem que em 2006 a gente perdeu a Copa, perdendo ali para a França, onde o Ronaldinho Gaúcho era a estrela maior da Copa. Mas, infelizmente, o Ronaldinho Gaúcho não fez uma boa Copa. O Brasil não fez uma boa Copa. E o Brasil acabou saindo nas quartas de finais. Também ali em 2006, o Ronaldinho também tem outra perda importantíssima. Foi disputar o Mundial Interclubes, onde o Ronaldinho também e companhia no Barcelona perdeu ali para o Internacional de Alexandre Pato e companhia. Aí, esse período de 2006 a 2008 no Barcelona foi um período de declínio do Ronaldinho Gaúcho, onde ele realmente não conseguiu mais fazer aquelas atuações grandiosas que ele sempre fez no Barcelona. As lesões também atrapalharam muito ele. Culminando até no desligamento total, na época era difícil pensar ou não ver o Ronaldinho Gaúcho em outro time a não ser o Barcelona. Porém, isso aconteceu em 2008, onde realmente ele deixou o Barcelona e foi ao Milan da Itália. No Barcelona, o Ronaldinho jogou 249 partidas, fez 108 gols, deu 80 assistências e conquistou nada menos, nada mais que 17 títulos. No Milan, o Ronaldinho Gaúcho teve altos e baixos. Ele chegou na primeira temporada, teve um bom começo jogando bem, porém ele não conseguiu manter essa mesma pegada e acabou no final da temporada 2008-2009, acabou sendo reserva do time. Mas aí na temporada 2009-2010, o Ronaldinho Gaúcho volta a jogar bem. Ele simplesmente arrebentou no Milan nessa temporada e terminou a temporada sendo o melhor jogador do Milan. Indiscutivelmente, ele foi o melhor jogador. E olha que tinha muitos jogadores bons no Milan. Tinha o Sidor, o Kaka, tinha o Felipe Inzaghi, tinha o David Beckham, enfim, tinha os jogadores tops ali. E o Ronaldinho acabou terminando a temporada como o melhor jogador do Milan. E aí na temporada 2010-2011, ele não consegue manter o mesmo nível, entra em declínio de vez no Milan. E aí ele volta para a reserva, o que o deixa muito insatisfeito. O Ronaldinho Gaúcho sempre deixou muito claro que ele não gosta de ficar na reserva. Aí ele decide sair do Milan. E só uma curiosidade, no Milan, quando ele chegou, ele não podia usar a camisa 10, porque o Sidorff já usava a camisa 10. Aí ele usou a número 80. 80 por quê? Por causa do ano de nascimento dele, que foi em 1980. Então por isso a camisa 80. E aí em 2011, ele chega ao Flamengo. Realmente foi uma passagem bem conturbada, com altos e baixos. Os primeiros meses, assim, entre Flamengo e Ronaldinho Gaúcho foram tranquilos. Tanto que quando ele chegou, passou alguns meses, ele já conquistou o título da Taça Guanabara. Fez aquele jogaço lá contra o Santos, onde o Santos de Neymar e companhia fez 3x0. Foi um dos jogos mais, cara, sensacionais que eu já vi na minha vida se tratando de futebol brasileiro. O Santos de Neymar e o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho. Que realmente foi um jogo muito legal. O de Santos fez 3x0 e Ronaldinho e companhia virou o jogo para 4x3. Ronaldinho fez 3 gols, mas um golaço de falta que passou por baixo da barreira. Que realmente foi um golaço. Porém, essa ida do Ronaldinho foi muito conturbada. Tanto no começo, porque teve aquela rixa lá que ele ia para o Grêmio, não ia e tal. Aí a torcida do Grêmio acabou que ficou pegando uma certa rixa com o Ronaldinho Gaúcho. Tanto que quando ele foi jogar lá dentro do estádio do Grêmio com a camisa do Flamengo, ele simplesmente foi vaiado toda vez que pegava na bola. Os caras jogavam dinheiro para cima dele. Enfim, foi uma loucura aquilo lá. Mas enfim, ele teve altos e baixos no Flamengo. Uma passagem muito curta. Foi, se eu não me engano, 10 ou 9 meses. E aí o negócio começou a embaçar ainda mais. Começou a complicar ainda mais quando o Flamengo começou a atrasar salários e tal. E aí ele não estava curtindo muito essa ideia de trabalhar sem receber. E o que aconteceu foi que ele saiu do Flamengo e ainda meteu um processo pedindo 40 milhões ao Flamengo. No Flamengo, o Ronaldinho Gaúcho jogou 72 vezes, fez 28 gols, deu 12 assistências e conquistou 3 títulos. E aí assim que ele saiu do Flamengo, ele já embarcou no Atlético Mineiro. Eu lembro que foi uma coisa muito repentina. Do nada ele já estava aparecendo lá, a Globo estava mostrando ele lá no Atlético Mineiro, já treinando com os jogadores. Foi tipo uma coisa muito rápida mesmo. E aí no Atlético Mineiro ele viveu o melhor momento pós-Barcelona. Onde ali em 2013 ele conquistou o Campeonato Mineiro, jogando muito. E a Copa Libertadores da América, onde ele realmente arrebentou também, jogando muita bola mesmo. Fazendo gols, jogadas. Enfim, voltando a ser o Ronaldinho Gaúcho mesmo. E ali em 2014 ele também não passou o ano em branco, conquistou com o Atlético Mineiro a Recopa Sul-Americana. E aí no Atlético Mineiro teve uma saída amigada, tudo tranquilo, tudo de boa, não teve problema nenhum. E no Atlético, o Ronaldinho Gaúcho jogou 88 vezes, fez 28 gols, deu 29 assistências e conquistou 3 títulos. E títulos de grande expressão. Aí o Ronaldinho Gaúcho chega no Querétaro. É óbvio, o Ronaldinho Gaúcho já não estava no seu auge e aquilo ali foi mais pra festa mesmo. Eu moro aqui no Cuiabá. É a mesma coisa do Ronaldinho Gaúcho vir assinar com o Cuiabá. A cidade, meu amigo, vai entrar em festa. Todo mundo vai entrar em festa. Então foi isso que aconteceu lá no Querétaro. O Ronaldinho Gaúcho assinou o contrato com o time bem desconhecido. Os caras fizeram festa desde quando ele entrou e desde quando ele saiu de lá. Desde as partidas que ele não jogou muito bem, até os gols que ele fez. Enfim, tudo que o Ronaldinho Gaúcho faz era festa mesmo. Era festa. Tanto que no Querétaro, o Ronaldinho jogou 32 partidas, fez 8 gols apenas e conquistou 1 título. Aí, do meio do ano pra frente, de 2015, o Ronaldinho Gaúcho assinou com o Fluminense. E ali foi uma breve passagem. O Ronaldinho Gaúcho jogou apenas 9 jogos. E aí ele não estava conseguindo mais desempenhar aquilo que ele sempre fez. E aí ele decidiu sair do Fluminense, não sendo injusto com o próprio clube. Não é mesmo? O Ronaldinho Gaúcho hoje se encontra sem clube, mas ele é o Ronaldinho Gaúcho. Ele viaja, ele joga futsal lá no Oriente. Enfim, ele faz várias coisas, joga isso por aí. O Ronaldinho Gaúcho é uma atração e sempre vai ser uma atração. Tudo porque ele realmente jogou muita bola e fez muitas jogadas fora da realidade pra gente. Em toda sua carreira, o Ronaldinho Gaúcho jogou 770 jogos, fez 305 gols, deu 163 assistências e conquistou nada menos, nada mais que 40 títulos. Sendo campeão do mundo em 2002 e duas vezes foi eleito o melhor jogador do mundo. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é o rei do gibi mesmo. O que esse cara fez, bicho? Eu lembro que quando eu ia assistir o Barcelona, era um prazer assistir o Barcelona jogar justamente por causa do Ronaldinho Gaúcho que fazia coisas absurdas, absurdas dentro do campo. Tanto que ele é muito respeitado no Barcelona, ele é muito respeitado fora do Brasil, ele é muito respeitado em todo lugar que ele faz. Tanto que agora ele não tá jogando e ele vai pra todos os lugares aí e em todos os lugares ele tem um respeito e tudo porque ele jogou muita e muita e muita bola mesmo. Esse cara realmente foi o extraterrestre no mundo do futebol. Então termina por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça, por favor, velho, de deixar o seu like se você curtiu o vídeo, beleza? E, bicho, eu agradeço profundamente você por você ter assistido até aqui esse vídeo. Muito obrigado mesmo e é um. Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL